Vamos lá pessoal, vamos falar aqui sobre desapropriação, lembrando que desapropriação é sim, de fato, um dos maiores instrumentos, uma das formas mais comuns de intervenção do Estado na propriedade privada, é a maioridade, fundamentos na Constituição Federal, tanto no artigo 5º, artigo 182, artigo 184, então a Constituição Federal fundamenta muito bem a desapropriação, eu tiro, eu, Estado, União, Estado, Município, tiro por utilidade pública ou interesse social do particular, tiro mesmo, literalmente, vou ter que indenizar de forma justa e prévia, segundo as regras do jogo, mas eu tiro, é uma intervenção do Estado na propriedade privada. Olha só, quando é cabível a desapropriação? A desapropriação tem cabimento em casos de necessidade pública, utilidade pública e interesse social, e nesse sentido a legislação entende que a necessidade pública tem relação com a urgência da obra, por exemplo, em casos em que é necessário fazer um aumento de uma rodovia, uma estrada, então há ideias. O artigo 5º considera-se casos de utilidade pública, segurança nacional, Estado de defesa, socorro público em casos de calamidade, salubridade pública, criação de melhoramento de centros de população, abastecimento regular de meios e subsistência, o aproveitamento também industrial de minas e das jazidas minerais das águas e energia elétrica, assistência pública, obras de higiene e decoração, casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes medicinais, a exploração de conservação dos serviços públicos, abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradores, ruas também, funcionamento dos meios de transporte, metrô, ônibus, terminais, rodoviárias, preservação e conservação de monumentos históricos, aí entra também o tomamento, também a construção de edifícios públicos, criação de estádios, também a reedição, divulgação de obras ou eventos de natureza científica, artística ou literal, então olha quantas situações aí que podem ocorrer a desapropriação, então é importante conhecer esse tema de verdade, lembrando que o Estado pode fazer isso, mas tem que indenizar de forma justa, se você não concorda com o valor, você pode questionar isso. Então, vamos lá.